O trabalho com os dependentes químicos começa muito antes do próprio tratamento. Fazer com que eles entendam que precisam de ajuda é o primeiro passo. Antes da criação da unidade em Roraima, a única alternativa de tratamento era no interior, ou ainda em outros estados. Essa unidade foi inaugurada no dia 6 de junho e ela veio para integrar a RAPS, a rede de atenção psicossocial. É uma unidade de acolhimento cujo o trabalho é desenvolvido juntamente com o CAPSAD, o CAPSAD que regula as vagas e julga o melhor momento de o envio do paciente para lá. Ele pode ficar de 6 meses e é prorrogável por mais um ano. A unidade funciona todos os dias da semana durante 24 horas e conta com 24 profissionais especializados, Além de dependentes químicos, portadores de distúrbios psicológicos também podem ser internados. O principal intuito é a ressocialização. É uma casa transitória, ele fica aqui por 6 meses e dependendo do caso ele pode ficar até mais algum tempo, pode ser prorrogado. Então aqui a gente vai trabalhar com o usuário, a questão da ressocialização dele na sociedade, vínculos familiares, questão de trabalho, cursos, para ele ser inserido novamente na sociedade. Para solicitar a internação, o dependente deve procurar o centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas. Temos 15 leitos, 5 já estão ocupados, mas nós temos uma demanda muito grande no Estado. Que bem se sabe que a dependência química é um problema de saúde pública. Mas eu fico convite aqui para quem estiver nos assistindo, para que nos procure. O serviço é 24 horas, o CAPSAD funciona 24 horas, o CAPS3 24 horas, a unidade de acolhimento 24 horas.